Boa tarde, galera. Bem-vinda a mais uma videoaula. Olha quem está de volta aí, Giovanna. A última lance do exame, né, Giovanna? É, última aula. Vamos lá, já fiz uma balizinha aqui. Vamos fazer uma aí para a galera ver como que está, né, Giovanna? Se eu errar, é culpa da câmera. Culpa do vídeo, né? Isso. Porque... Pressão. Pressão. Pressão psicológica da câmera, né, Giovanna? Então, aqui ela está fazendo a aproximação, ok. Pegando o primeiro ponto de referência, né? Que é o amassamento da porta de trás lá no corte do carrinho. Já girou o volante todo para a vaga, né? E agora está lá na visão lá do retrovisor central. Até esconder o carrinho de trás lá no vidro traseiro, ó. O protótipo lá de trás, ela está passando lá no vidro traseiro, ó. Para esconder tudo. Parou, né? Girou tudo para a esquerda agora. E agora ela vai vir, ó. Encaixando o carro na vaga. Olhando no retrovisor da direita, né, Giovanna? Uhum. Observando lá se o carro vai encaixar em cima da faixa. Já subiu. Aqui teve uma inscrita que pediu para mim no estado dela. Ela não pode tocar no meio fio. Então aqui, ó. Já chegou bem pertinho no meio fio. Daí é só parar, ó. Eu sempre peço para os alunos deixar esse tortor para baixo, ó. Quem é do outro estado aí que não pode tocar na guia. É só parar antes de tocar no meio fio, ó. Subiu na faixa, para. Faz o que a Giovanna está fazendo aqui, ó. Girou tudo para a direita e vai para a frente, ó. Se não der para encaixar nessa manobra aqui, para. E faz mais uma manobrinha de ajuste, ó. Aqui a Giovanna arriscou no limite, né? Ela foi para a frente o máximo que deu, correndo o risco de encostar no carrinho da frente. Alinhou a direção ou só deu meia volta? Oi? Alinhou ou só deu meia volta? Não, foi meia volta. Então completa aí. Isso. Ok. E agora como faz para finalizar? Não. Feio de mão. Fechou. Pode tirar. Ela foi no máximo, limite, tá pessoal? Então, ó. Ficou certinho, mas correndo aquele risco, né? Eu não arriscaria. Porque se fosse exame, eu pararia ali um pouquinho antes. Giraria o volante toda para a esquerda e faria mais uma manobra. Mas... Giovanna pagou para ver. Nessa saída aqui, Giovanna, ó. Volante para a direita. Você colocou que encostou lá na frente. Eu falei, quase encostou. Se eu bato esse carro aqui, eu estou ferrado. Ó, não esquece do meio para-choque lá. Enxergou a metade dos parais de choque, da placa do carro, para. Quem não pode tocar no meio-fio, sempre observa esse retrovisor, ó. Né? Se o retrovisor estiver muito para o alto, você não consegue ver o chão. Então, abaixa um pouquinho. Ou abaixa tudo que ele enxerga o chão, a faixa daí. Isso. Cuidando. Tem estado, tem que colocar a cabeça para fora. Tem que olhar para fora aqui também. Eu peço para vocês não ficarem olhando, porque... Como a gente está fazendo a baliza na rua, né? Pode surgir carro. A Giovanna está de boa, galera, na baliza. É só fazer uma baliza dessa lá no Detran. Passa a faixa de finalização mais um pouquinho para frente, ó. Mais um pouquinho. Aí o carro está torto. Consegue ver que o carro está torto aqui? Hum, sim. Hum, só baixar a cabeça e você não é aqui, ó. É. Está vendo o carrinho lá atrás, né, Giovanna? Vou puxar no fundo para você ver, ó. Se você for assim, ó. Do jeito que você está aqui, ó. É, vai... Lá no final você vai bater no carrinho. Hum, hum. Ele está torto para o carrinho. Tá. Nessa situação, o que você vai fazer aqui antes de fazer a ré? Volante para a esquerda um pouco. Volante para a esquerda. Isso aí está bom. Sim. É só dar um pouquinho de ré que você já vai abrir espaço para não bater. Olha para o horizonte, olha para o carro alinhar e você também para, ó. Ou continua andando em movimento, né, que nem o volante dela lá. Ela vai começar a alinhar. Anda mais um pouquinho assim. Onde é que você está? Ele anda. Tomar um pouquinho. Isso. Anda. Anda. Agora ajusta a linha. Deixa reta a base. Só vai reto. Olha, pode olhar para trás também, tá? Tem status que tem que pôr a mão aqui no banco e ir olhando para trás. Não pode fazer a reacente e ficar olhando para trás, né? Mas não é o nosso caso. Aqui pode olhar para o retrovisor. De boa. Passou por cima do capu aqui. Ela enxergou o pneu do protótipo lá. Ela para, né? Aí é que ela finaliza a baliza, né? Outro freio de mão. Desliga o carro. Desligou o carro. Deixa engrenado em primeiro para não acontecer de o carro descer, né, Giovanna? Caso esquecer o freio de mão, está preso na marcha, né? E fechou. Agora a gente partiu rua. Partiu rua. Beleza? Aí aqui, pessoal, é... Antes de sair para a rua, o que ela tem que fazer? Ela tem que ajustar retrovisores. Porque, né? Como eu ensino os alunos a baixar um pouquinho, entortar aquele para a esquerda um pouquinho, ela vai ajustar para a rua, né? Da esquerda fica normal? Só esse aqui que vai ajustar daí, tá? Daí ela vai erguer ele. Vamos lá. É. É que, né, no caso, a Giovanna vai ter que, tipo, lá no Detran, ela vai ter que esticar o corpo e mexer ele, né? Uhum. Beleza? Daí lá você ajusta. Agora a gente vai para a rua. Fechou? Fechou. Vamos lá, galera. Estamos na área de exame. Então... Vila próxima à direita, tá? Pessoal, então, tem uma novidade para vocês também aí. Novidade, acho que eu já falei no vídeo da Giovanna de ontem, né, Giovanna? Sobre a reforma do Detran. Sim. Está em reforma do Detran aqui, da Vila Eara. Estão mexendo, né? Vamos fazer pista de moto ali, tudo novinha. Vila à direita. E onde as balizas ali também vão fazer piso novo também. Acho que tudo vai reformar geral o Detran. E vira à esquerda. E daí, por esses dias, quem está tirando o carro do Detran é o examinador. Daí ele sai dali e entrega ali para cima ali, nas ruas próximas, para quem vai ser o primeiro a fazer a prova de rua. Então, quer dizer que não está saindo ninguém dirigindo do Detran, por enquanto, até concluir a reforma, tá? A hora que voltar tudo certinho, daí continua do jeito que era, né? Mas, por enquanto, então, quem vai sair dirigindo é o examinador, né? Ele sai e volta. Aí os candidatos só vão dirigir durante o percurso ali no bairro mesmo, tá? Então, essa aí é a novidade. É bom ou é ruim, Giovanna? Olha, acho que é bom. Pelo menos por enquanto. Porque o medo é sair do Detran. Porque falam que é o que mais elimina. Você sair para o Detran ou voltar. Até que não, né? Ali acontece de eliminar porque os candidatos não respeitam a parada do portão. É verdade. Dizem que é isso mesmo. Que o pessoal não para antes do portão e aí elimina. Já volta a pé para dentro do Detran. Esquerda, né? Chega no portão. Esquerda. Chega no portão, não para. Daí já reprova no portão. O examinador já para o carro ali e já fala, ó. Pode desligar e voltar daqui mesmo. Cuidado com a embreagem, hein? Cautela na embreagem. No controle, né? Ele começou a andar, dali a pouco já largou a embreagem. Largou a embreagem, né? O carro pode pagar, né? Ele saiu meio descontroladinho, querendo cantar pneu, né? Mas como tinha pouca rotação, não tinha muito. Ele não canta, né? Daquela ameaçada só. Os ajustes finais, né? Última aula antes do exame. Dois dias antes da prova, né Giovana? É. Amanhã é feriado e... Quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã. Quinta de manhã já partiu. Já é a prova. Exame, né? Partiu o exame. Outra passagem aqui no local proibido, né pessoal? Carrinho branco ali. Não tem a paciência de aguardar, né? É. Eles vêm em carro de autoescola e já... Já querem ultrapassar. Nem o que... Nem pode. Nenhum momento aqui pode. É. É, atenção galera. Para essas situações aqui, né? Que nem... Tem a placa já indicando, né? O que você tem que fazer. O exameador não vai pedir nada. Só vai aguardar pra ver o que o candidato vai aprovar. Fiquem atentos aí. Onde tem a placa, ó. Pare e vire a esquerda. O exameador não vai pedir nada, tá? Só vai aguardar. Pra ver se você vai seguir reto ou se você vai virar ali. Reprova também candidatos nessa situação. Porque tem gente que ali na hora do nervoso não vê a placa e ó... Segue reto, né? É. Hora que segue reto o carro para sozinho, né? O exameador já dá aquela juntada do freio. O pessoal chega... Já. Já aconteceu com o aluno meu, tá pessoal? E... Dia de chuva. Acontece isso também. Porque daí dá aquela sumida nas faixas, né? Vamos virar a próxima direita. Aí o... O candidato tá... Não vê, né? Quando tá... Na verdade ele já passou por aqui, mas... Né? Tem a plaquinha na vertical que tá de pé ali no Porsche indicando que não pode. Né? Tem um par e tem uma placa aqui indicando que tem que fazer o quê? Virar a esquerda aí. Porque... Ele já tá desligado na senhora, falando do chão que tá apagado por causa da chuva. Molhado o asfalto, né? E... Toca direto. Mais um ultrapassando. Parece que é o mesmo carro. Não. Esse deu certo pelo menos. Esse deu certo, né? É. E deu pra ver ele atrás ainda. É. Ele dá aquela ultrapassada pra parar aqui na nossa frente. Né? Mudou nada. Ultrapassar. Ele juntou muita coisa não, né? Pra ele, né? É. Opa. Opa. Então aqui, ó. Isso também acontece bastante no exame, tá galera? Na hora do desespero, né? A mãozinha sem querer lápila no limpador. Bate pra cima aí, Giovana. Ó. Sem querer liga. Como faz pra desligar? Se ele tá aqui, é só dar um pra baixo. Pra baixo. Depende o quanto você ligar, né? É. Tem gente que bate com a mãozinha tão pesada que liga no máximo, né? E daí fica perdido. Ele desliga duas velocidades e deixa ligado ainda. Aí o negócio tá limpando lá, né? Então é só colocar três cliques pra baixo se ligar no máximo, né? Se ligar só uma é só um clique. Cuidado pro caminhão que vai entrar. Proibido também essa conversão desse caminhão aqui, galera. Não pode. Nesses carros que estão virando aqui na nossa frente, ó. Tem uma placona de baixo pra cima, né? Que proíbe fazer essa situação aqui. E eles insistem em virar aqui, ó. Pra cortar caminho, né? A preguiça de virar nessa rua aqui, ó. E dar a volta por trás e voltar aqui. Então... Não pode, tá? E tem uma câmera aqui, ó. Se os caras quiserem multar eles por essa câmera aqui, eles multam, né? Então... É brincadeira. E complica quem tá em exame às vezes também. Que daí os carros sobem, né? E viram aqui nessa rua ou viram na outra de baixo, né? Na outra de cima, quer dizer. E daí a fila para. Porque esses carros param aqui no meio pra querer virar ali, ó. Aconteceu ontem. Eu acho que eu tive que parar ali, ó. Aconteceu, né? É, porque os carros estavam parados aqui. Eu tive que parar ali. É. Pra esperar eles virarem. Aquela placona que tem lá no meio da pista lá embaixo, ó. Proibido de virar de esquerda, ó. Tem de baixo pra cima também. Que é... Que proíbe virar aqui. Proíbe virar aqui. A galera vira. Insistem, né? A placa que tinha aqui nessa rua aqui atrás aqui já arrancaram, acredita? Sim. Arrancaram porque... Vamos passar na frente do Detrangular ali, pessoal. Então... Olha o caminhão. Caminhão roletor? Sim. Ciclista, mantém distância, né? Ó, então aqui a gente vai meio com cuidado, né? O ônibus passou, dá pra você passar de boa, bem tranquilo. Dá uma setinha, vai ter que invadir talvez um pouquinho. Então aqui, galera, ó. As obras aí. Pode ir descendo. As obras, a baliza tá acontecendo bem aqui, ó. Atrás desse tapume aqui, ó. Tem montado duas balizas aqui. Então a saída em dias normais é por aqui, ó. Não tá saindo aqui, a calçada foi quebrada pra fazer outra. Então... Não sai dirigindo. Vai sair e voltar dirigindo o examinador. Vamos virar a esquerda, tá, Giovana? Voltou uma terceirinha, né, Giovana? Vai! Você tava falando aí. É, economizando marcha, ela falou assim, vou enganar ele. Ele não vai ver. Ele não vai ver que eu enganar, que tem, né, Giovana? Vira essa esquerda aí pra lá. A próxima esquerda. Isso é uma coisa que deixa o examinador Doido da vida É economizar marcha Ele fica doido galera Vamos virar a esquerda Aí o que acontece? Se você não desenvolve a marcha Ele vai falar pra você, vamos Desenvolve o carro, desenvolve a marcha Aí se você não faz por conta O cara vai te cobrar, e daí ele te cobra O que vai acontecer? Você já tá nervoso ali Porque a situação de exame deixa todo mundo nervoso Não existe forma pra tirar o nervosismo Aí você não coloca a marcha O examinador já começa a te cobrar Vira a direita Aqui a gente desceu Pessoal Só pra vocês terem uma ideia A gente desceu, a gente vai virar a direita Descemos essa rua que é do Detran Fizemos toda essa volta E a Giovana é de segunda Ela não gatou terceira Nenhuma vez Então o que quer dizer nisso, pessoal? Não vai acontecer numa situação dessa Ela vai andar Pode ir? Ela vai andar muito mais no exame dela Porque ela não desenvolveu a terceira marcha Digamos que ela teria um exame de 3, 4 quarteirões Ela vai andar 6 ali Porque ela não desenvolveu essa terceira E agora foi, né? Agora É só fazer Não tem segredo O negócio é a economia da marcha, né? Fica economizando Ah, mas eu vou ter que reduzir ali Ah, mas se você não colocar Você não vai aprender, né? Você não vai ter a habilidade de colocar e trocar a marcha Se você não fizer Não é? É E galera, é isso aí então Um pouquinho da aula da Giovana de hoje, tá? Desejo boa sorte pra ela no exame Pra quem vai fazer o exame também Vem, Giovana Capricha lá que você consegue, tá? Tem tudo pra passar Vamos embora Só fazer o que tem que ser feito Beleza? Valeu, galera Tamo junto e até a próxima Valeu, Giovana Tchau, tchau